Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar o macacão. Me pediram para pintar o pezinho assim, só que tem um porém, eu não sei se eu vou conseguir mostrar bem direitinho, porque essa peça aqui é encomenda, então já viu, tem que fazer tudo do jeito que o cliente escolheu. E a cor que o cliente escolheu foi, isso mesmo, azul marinho. Tem gente também, e isso vai ser até bom para gente, esse vídeo, porque tem gente que não sabe trabalhar com azul marinho. Ah, Márcia, você já vai detonando? Não, calma que eu explico. É o seguinte, quando eu digo não sabe trabalhar, é porque me perguntam qual a luz e qual a sombra para o azul azul marinho. É isso, entendeu? Tô aqui na procura do pincel mais adequado para este tamanho de pezinho. Olha, aqui eu vou utilizar o azul marinho, vou utilizar o cinza claro. Pronto, diferentemente de outros vídeos, essas são as cores que eu já, já é de praxe usar. Quando eu utilizo a base azul marinho, eu utilizo o cinza claro como luz. E quando não tinha cinza claro, Márcia, usava o branco. Então, olha, aqui o pezinho tá emborcado, emborcado que eu digo assim, com o peito do pé tá pra baixo, né? Então, aqui é a sola do pezinho dele. Então, eu ilumino com o cinza claro e faço uma cavidade aqui, olha. utilizando o próprio azul marinho com o cinza claro na ponta, tá? Não esquece disso. Por quê? Porque aqui vai mostrar como que é o pezinho dele por baixo. Aí, eu não utilizo logo o preto não, tá? Pra fazer sombra. Eu vou preencher todinho ele. Aqui vamos pra o segundo pezinho. Quem não tem experiência de pintar, de tá pintando sem ver o risco, que eu não sei pintar também sem risco não. Mas assim, como são desenhos que eu já conheço, já tenho uma prática de trabalhar, eu posso cobrir aqui tudinho que eu vou saber onde foi que eu utilizei. Aliás, eu vou saber onde tá o risco. E se você quiser fazer como definição, assim, olha, aqui como eu fiz o bracinho, né? Então, eu venho aqui, olha. Como essa parte do macacão, né? E eu vou preenchendo ele todinho. Pessoal, eu queria comentar uma coisa com vocês, que eu falei, só que pra mim tava correto, pra os outros não. Por quê? A fralda da Kramer, a que vem com um barrado de 15 centímetros, ela tava vindo pra mim no pacotinho. Eu comprei diretamente com a Kramer, eu perguntei pra moça, moça, tem como garantir que vai vir o barrado de 15 centímetros? Tem, Márcia. Só que a embalagem veio a mesma coisa da outra, que tinha 10 centímetros. Então, quando eu abri a caixa, que eu vi aqueles pacotes, eu digo, poxa, a moça me sacaneou. Mas não. Veio a mesma embalagem da outra, só que com o barrado largo. Daí, as pessoas me perguntando e eu falei, né? Eu disse, não, não tem como diferenciar. Vem o mesmo, o mesmo, a mesma embalagem. Até o código de barra é igual. Aí tá, né? Passou, passou, eu precisei de comprar novamente. Então, o pacote de fralda vinha assim, que era aquelas que tava 50 centímetros, aliás, 50 fio por centímetro quadrado, e com o barradinho estreito, né? Só que a barra veio da larga também nessa embalagem aqui, aquela embalagem, ó, aquela embalagem tradicional que tava vindo, né? Então, quando eu comprei, eu acho que tá com uns 15 dias, e ontem eu recebi, olha. Agora, ela tá vindo, deixa eu subir aqui, olha. Agora, ela tá vindo com a informação do barrado de 15 centímetros, tá vindo com a informação também dos 52 fios por centímetro quadrado, que no caso é a fralda mais grossinha, melhor de trabalhar. Então, obrigada, creme, pela mudança. E outra coisa, essas caixinhas aqui, eu sempre aproveito, aproveito pra fazer envios de encomendas. Então, já é uma boa também, né? Mas o principal é a qualidade da fralda. Outra coisa, eu queria combinar com vocês pra gente fazer uma mobilização a favor de nós artesãos. O que seria isso? Todo mundo que pinta ou que borda, sente falta do barrado mais largo na na toalhinha, não é? Então, assim, eu queria sugerir pra vocês, juntamente comigo, eu vou fazer isso também. Ligar pro serviço de atendimento ao consumidor. Vamos olhar aqui na caixa agora. Atendimento ao consumidor. Papel e caneta na mão. Ou então, olha aí no pacotinho de vocês. atendimento ao consumidor. Atendimento ao consumidor. Olha bem aqui, 0800 727 5522. Lembrando, 0800 727 5522. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar pra creme e vai pedir pra eles aumentarem o barrado. Só que isso vai ajudar, como? Se a gente colocar uma meta pra esse barrado. Então, seria o que? No meu ponto de vista, 25 centímetros é um bom tamanho. Porque vai ser 10 centímetros a mais que o da fralda. Então, vamos ligar pra lá e vamos dizer, olha creme, eu quero o meu barrado da toalha com 25 centímetros. Vamos fazer isso, pessoal? Porque assim, é uma coisa a nosso favor. E eu acredito que pra eles lá não faz tanta diferença, não. Bem, eu aqui conversando demais e pintando e vocês acompanhando. mas lembra aquilo que eu te falei aqui, olha, aqui eu tinha demarcado mais ou menos o bracinho. Se vocês tiverem dificuldade com isso, vocês veem e pintam até aquele limite do risco. Mas não demorem muito pra preencher o restante da roupinha, não. porque senão seca e fica chato, né? A ver a separação da tinta na pintura. Olha, aqui na parte do ombrinho, aqui no decote, às vezes eu mexo aqui, olha, com um pouquinho de luz. Mas aqui no ombrinho dele, é onde eu coloco um pouco mais de luz com o cinza claro. Se vocês não tiverem o cinza claro, pode utilizar o branco, só que o branco vai ter que ser com mais cautela, olha, porque ele marca bastante. ó, certo? E aqui eu gosto de marcar também, olha, o finalzinho do bracinho dele, né? A dobra da roupinha. Então, olha, ficou clara essa questão aqui do... Oh, meu Deus! Era pra eu ter dado o zoom. Olha, ficou clara essa questão aqui do pezinho? Venho com a cor base, que no caso aqui é o azul marinho, venho com a luz, que eu tô utilizando o cinza claro. E vou fazendo essas dobrinhas, olha. da roupa. Porque vocês disseram que tem muita dificuldade com roupinha, não é? Ah, outra coisa. Eu quero aqui agradecer de todo o coração a todos vocês que conseguiram baixar o e-book. Quem não conseguiu, eu procurei me informar e acontece o seguinte. Se a pessoa tentar várias vezes e não tá conseguindo, o sistema que envia o e-book, ele bloqueia aquele e-mail. Bloqueia em que sentido, Márcia? Tu não vai conseguir mais? Não, não é isso. Bloqueia no sentido de quê? Se a pessoa tá tentando várias vezes de forma errada, de forma incorreta, ele não vai conseguir receber o e-book. porque é um sistema que protege o envio do e-book. Entenderam? Então, assim, quem não conseguiu, tenta com outro e-mail ou então vai lá no spam que pode acontecer de cair como spam, né? Mas não é pra acontecer, mas pode acontecer. se não caiu no spam, vocês tentem com outro e-mail e tentem com calma o passo a passo, bem direitinho, lendo o que tá ali que dá certo. Porque, assim, se não tivesse dando certo, tantas e tantas pessoas não teriam conseguido, tá bom? Então, é só ter um pouquinho de calma. E obrigada, obrigada de coração a todos que que retornaram a esse e-mail falando sobre um pouquinho de suas vidas também. Isso me tocou profundamente. Tem lá depoimentos maravilhosos, assim, histórias de vida mesmo que me deixou profundamente emocionada. E eu agradeço, assim, é uma pontinha do meu toque lá, mas, assim, que o mérito é de vocês. se vocês não tentarem, não persistirem, não vão conseguir. Então, o mérito é de vocês. Bato palma pra vocês, viu? Olha, aqui, vamos voltar a roupinha. Depois de fazer a base com azul marinho e iluminar com o cinza, então, a gente vem com o preto fazendo a sombra. Outra sombra que eu gosto demais de utilizar aqui, é o berinjela. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, o berinjela é bem escuro e ele também dá certo. Então, se por um acaso seu preto aí não tá legal, pode utilizar o berinjela. que vai dar super certo. E o contorno desse trabalho com, quando tem roupinha azul marinho, eu costumo utilizar o azul petróleo ou o preto pra fazer os contornos. Ah, mas você precisa fazer contorno? Se quiser, pode, né? Como eu sou adepta do contorno, então, assim, pra mim, sempre eu acho que pode melhorar com o contorno. É minha opinião, tá? Quem não quiser, não faz. Pronto. Aqui eu vou pôr um pouquinho de luz, porque tá como se fosse tudo juntinho, né? Então, não pode tá tudo juntinho. Tem que ter uma separação aqui, olha E aqui a gente pode até fazer uma dobrinha, ó, da roupa Não tava no risco, né? Mas pode ser feito, sem problema E depois vocês vão vendo, vai secando a pintura Vocês vão vendo onde colocar mais luz ou mais sombra Lembra que eu falei disso? Em outros vídeos Vocês vão observando Olha, aqui eu costumo colocar um botãozinho E essa roupinha aqui, infelizmente, eu não posso estampar Porque a encomenda é dele todo azul marinho Então, isso aqui eu peguei a cor preto, tá? Os pincéis, vocês já sabem Que eu tô trabalhando com os pincéis da Condon E alguns são da Acrilex também, tá? Que é a mesma marca das tintas Mas, basicamente, são esses de cabo vermelho E esses de cabo... Poderia dizer marfim? Olha, o 422 e o 421, esse do cabo verde Eu agora vou pegar aqui o meu pincel pra contornar Gente, o pincel foi embora Aqui, achei Olha Vocês carregam o pincel Com a cor que vai fazer o contorno Que, no caso aqui, eu tô utilizando o preto Porque até serve pra marcar, assim Se tem algumas áreas que você acha que merecia um pouquinho mais de tinta Então, vem com o preto Que ele vai dar super certo Essa estampinha, aliás, essa estampinha não Se eu fosse estampar aqui Eu, geralmente, eu gosto de colocar letrinhas No azul marinho Ou bolinhas Os chamados poás Tá? Aqui ficou parecendo uma carinha Pronto, minha gente Hoje foi o vídeo De como pintar Macacão Tá bom? Beijo